O São Paulo é o meu amor, agradeço ao nosso Senhor, sempre te amarei, jamais eu vou desistir. Joga com raça e com coração, o vermelho, o branco e o preto veste uma nação e uma torcida que conduz o maior campeão. Oh, eu sou tricolor Oh, 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 eu sou tricolor